Ele vive em Floripa e odeia editar Guma noob logo quadrado Mas ele adora o café e o Jace Guma noob logo quadrado Gosta de fazer gameplay de pauper e lega Guma noob logo quadrado Por favor, Bob Esponja não me processe Guma noob logo quadrado Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Faraó Shop Lá você encontra diversas cartas avulsas e vários outros produtos também Como os Dragon Shields, Bundles, Boxes e Decks de Planeswalkers E além disso eles tem o maior estoque de Masterpieces de todo o Brasil Então é só entrar aí no site, bora conferir e fazer suas compras E utilizando o cupom Guma vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra E ainda assim ajuda demais o canal a crescer Links na descrição Fala galera, hoje nós vamos jogar uma partida de Monowhite Heroic A gente só tem uma criatura infelizmente na minha inicial Mas eu vou equipar Eu vou arriscar fazer só planície Porque se a gente comprar mais lentes a gente vai acabar flodando Então acho que no passo eu vou ciclar assim essa cicloida de step Ainda mais que a gente quer achar mais criaturas A gente está de mana preta, isso não é um bom sinal não A gente achou mais uma criatura, então é bom Vou baixar esse cara aqui, né Se ele matar, paciência O Wink proteção não ajuda contra o Chainer Torch Slayer, então parece que é um Mais agro, interessante Eu não consigo fazer Shomanos Blessing mais uma criatura Deixa eu baixar o Seeker E bater um só Faça Etero aqui Porque Chainer não mata ele já É, vou tentar fazer assim Poderia esperar para o próximo turno para bater mais, mas Eu acho que eu tenho que ser agressivo contra esse deck aí No próximo turno a gente tem mana para fazer esses dois Espero que sobrevivam Tipo um Disfigure Chainer mata tudo Esse cara tem Shadow Ok Ele não matou Eu vou botar a cartucho no Acroam E vou deixar a mana aberta para o Shomanos Blessing agora Dash Hopes Nossa, faz tempo que eu não vejo essa carta Tá, eu vou pagar 5, senão Ele é um Um super agro esse Mono Black dele, então Que ele quer que esse 5 de dano Eu quero pagar 5 de vida É, praticamente um 2 manas, toma 5 Eu achei bem interessante essa carta Porém tem que ser Essa carta tem que ser, sei lá, velha e melha Para o cara tomar 5 de dano Ok A gente vai recuperar a vida aqui também, então Ele tem uma mana aqui Mana preta que destruiu isso aqui Talvez só um Tragic Sleep Que teria que ter morrido alguma coisa Eu tô pensando em fazer Shomanos aqui Ou até mesmo ter o Armor aqui Só que eu não quero Gastar esses Shomanos assim É, eu vou só Tá tranquilo assim Dele deve ser um Suicide Black, então o Dash Hopes é até interessante Eu usaria talvez mais no Side, talvez 3 Signing Blood, ok, pode se matar Para mim tá ótimo E aí GG, nossa foi rápida essa É, o Suicide Black não vai tanto removal, né? Porque o foco dele é Como se fosse um Stomp Um monte de criaturas rápidas Dark Rito pra baixar, por exemplo, duas criaturas ou três no turno 1 E o Dash Hopes é até interessante Mas não sei se vai ser uma boa Sacred Cat Journeys Cutshot, dependendo da situação Porque tem bastante criatura que é 2-1, eu acho Mas eu não vou colocar porque também me dá dano Standard Better, não Esse cara com certeza Esse cara com certeza Tirar os Defiant Strikes São Para triggar o Heroic Tô pensando em tirar esse cara e botar os Thetmos, né? Thetmos of High Priest Acho que eles estão sendo usados Minha lista não tá totalmente atualizada, então 2 Mutagenics Se tiver Disfigures ou coisa assim Mutagenics até ajuda Mas como é preto, ele deve ter Chainer ou Destroy Criatura Então, mais 2, mais 2 Vai ser só mais pra Tricks Do que Realmente salvar meu bicho, né? Talvez eu até tire os dois Os quatro, quer dizer Deixa eu ver se não tem outra coisa que dê pra tirar Não Esse aqui é bom, esse aqui com certeza Journey Já que ele não tem como lidar Esse aqui cria fichas Death Blade é um barrão Mas ele consegue Comprovou que às vezes É, acho que tá bom assim Standard Battle eu acho que não vale tanto a pena aqui Por causa de Possivelmente Shrivel E por causa do Chainer Que eu acho que é o que ele pode ter Vamos ver Dependendo dos removers que ele fizer Eu boto o Standard Battle Essa mão tá boa Agora que eu vi o nome é Paragumba Tinha uns amigos que me chamavam zoando Goumba Goumba Teve um que perguntou uma vez Por que que eu gosto tanto assim do Mario Do Mario World Daí eu falei Como assim? Ah, porque não é Goomba A apelida Não, não É Gooma Ah, achei que era Goomba Aquele personagem Aquele bonequinho Que parece um feijão Titan's Choice Toma o quatro, né? Qual que é? Death é pra sacrificar uma criatura, né? Tô de boa, cara Eu prefiro a tortura mesmo Toma quatro Temos duas manas Opções Baixar o Seeker Não bater nada Deixar isso aqui pra proteger o nosso Laguna E dar um Etero Armor E começar a bater Só que o Chainer acaba com o nosso boneco Ou fazer outro Laguna Que Chainer não afeta tanto Deixar isso pra proteção Laguna e Etero Armor Que DCA tiver removal Paciência Eu acho que é a melhor opção Seeker Ou o Seeker Que daí no próximo turno A gente consegue fazer Um Etero Armor O problema é que o Seeker aqui Morre pra um desfigure, né? Se a gente não deixar com nada aberto Então outro Laguna E não bato nada Apesar de o deck dele Como eu falei Não tem tantos removals Eu não quero também arriscar E às vezes ele abre uma mão Com um monte de removal E do nada a gente perde As três únicas criaturas E demora pra gente achar a criatura A gente perde Então Tem que Pensar um pouquinho Etero Armor aqui já bate dois Se ele vier com uma Doom Blade aqui A gente Até consegue voltar De Seeker Etero Armor Ou Etero Armor com proteção Então eu acho que vale A tentativa Chainer a gente perde Com o 0-4 Ranch Mind Land Talvez o Seeker então Porque eu devo fazer Etero Armor aqui E deixar a mana pra proteção Porque se eu baixar só o Seeker Eu não tenho como proteger Eu não quero perder esse Etero Armor Ele é um deck pra ser agressivo Se for o Suicide Black Que eu tô pensando Porém Ele não tá sendo muito Então eu acho que Eu vou descartar o Seeker Eu realmente tô em dúvida Pra ter essas duas Mas daí se eu comprar Land Eu vou me arrepender Porque o Seeker Com qualquer uma dessas duas Valia mais a pena E Etero Armor É o que serve pra ganhar Isso dá proteção Ah meu Deus É Ainda mais se meu deck Tivesse com o Tetmos O Seeker seria uma boa opção Descartar Já que ele Tetmos volta Ainda mais que agora Ele fez isso aqui Então eu tô Comecei a deixar que não É um Suicide Black É outra coisa Talvez eu bote aqui Porque daí O Chainer Eu tenho como Sacrificar uma criatura Teoricamente inútil E agora que eu tenho Dois Emerging Scattered Eu tenho como proteger ele De removal E o Spot removal Então eu vou deixar assim E em dois turnos A gente mata também Se eu tivesse mais uma Planície Claro que eu tive que descartar Mas se eu tivesse mais uma Land Eu faria no Pass Emerging Scattered Pra deixar ele cada vez maior Talvez seja um Madness Mas o bichinho com o Shadow Ele geralmente vai só no Suicide Black Não sei Meu Deus Será que eu faço isso? Eu tenho duas proteções O problema é que eu mato Só em três turnos Mas ele tem três Ele pode ter Se ele tiver uma Dunblade Por exemplo Se ele tem duas Dunblades Ele dá Dunblade no Pass Eu sou obrigado A gastar meu Emerging Scattered Se for pra fazer Fazer pelo menos no outro Aqui mesmo que ele tenha Chainer Aí eu não Não perco tanto E esse encantamento Cresce esses aqui também Então Não vou botar todas as Coisas da mesma criatura A não ser que eu tivesse duas Planícies Com certeza Ele deixou resolver Já ficou 4 barra 8 Meu Deus Tô batendo 12 Olha Então qualquer criatura que ele matar É se ele tem um removal Sacrificando a criatura Tá É Eu preferi Eu preferi não Não botar tudo na mesma criatura Eu acho que não valia tanto a pena mesmo Mesmo assim Eu acho que ainda foi a jogada mais Mais certa Ele tem só duas na mão Ele tem que ter Pump the Night Beleza Ele tem que ter dois Removals Ou Chainer So Ripped Não Isso aí a gente consegue É a última carta dele Se fosse um Chainer A gente tava bem perdido Mas Parece um outro preto Isso aqui não vai resolver Então a gente não vai perder 3 de vida A gente ainda consegue bater Ele não tem carta na mão Aí a gente agora vai dar esse alvo aqui Ele vai ficar 8 A gente mata Agora a gente já finaliza o jogo Ih GG É Foi por pouco Um Chainer Se ele tivesse Se ele tivesse outro desse aqui E se ele tivesse outro desse aqui Também não faria diferença Qual criatura Eu colocar o encantamento Certo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Esse foi o Suicide Black Não Esse foi o Heroic Eu ainda vou ver qual o nome Eu vou colocar Mas eu acho que é um Suicide Black Talvez um Mono Black Burn Spa Eu não sei Eu acho que é um Mono Black Burn Né Ele tentou nos dar bastante dano Isso aqui é uma carta bem legal Eu estava usando no meu site Do meu Bedelver Não por causa do 3 de vida Mas porque ela destruiu a criatura Não Green Enfim Muito obrigado a todo mundo aí Que assistiu Se vocês gostaram Por favor Deixe o seu like aí Que ajuda na divulgação do vídeo Se inscreva no canal Caso vocês não sejam inscritos Muito bem Muito bem vindos Este é o Guma Noob E nos vemos em breve Com mais partidas No canal Um grande abraço galera E falou Tchau 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 Tchau